Bom, boa tarde a todos. A gente vai retomar aqui os trabalhos e começar o último painel desse evento, seminário sobre os desafios da execução fiscal e da recuperação de créditos inscritos em dívida ativa. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius Barbosa, sou procurador do Estado, e é um prazer estar aqui, é sempre um prazer grande falar na PGE e reencontrar vários amigos. Eu vejo muita gente aqui da dívida ativa, especializada, que eu tive a honra de chefiar por pouco menos de dois anos, vários amigos aqui da Fazenda Nacional, da Procuradoria do município de Nova Iguaçu, da PGE, evidentemente, que é a minha casa. Então é um prazer estar aqui hoje, falando no meio de tanta gente competente e tantos amigos queridos. Esse último painel agora a gente vai falar sobre consensualidade na administração tributária, instrumentos de aproximação entre o fisco e o contribuinte. E esse é um daqueles temas que, enfim, eles tardaram um pouco a, digamos assim, pegar no direito tributário. Eu lembro que, e eu já tenho um tempinho que eu milito na área tributária, o Daniel deve lembrar disso, mas eu era procurador da Fazenda Nacional em 2007, ele também, e a gente participou de um grupo de estudos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ainda, sobre a transação tributária, enfim, e as possibilidades de transação tributária. E na época, para dar um dos exemplos de meios consensuais, e na época a discussão ainda girava em torno da possibilidade ou não da transação, mais do que como fazer, quais os critérios, por aí vai. Isso até motivou que a gente começasse a escrever um artigo primeiro juntos, mas que depois virou um artigo meu, que foi o primeiro artigo que eu publiquei na vida, e foi sobre transação tributária. E agora, quase duas décadas depois, ou um pouco menos do que isso, a gente vê efetivamente esse instituto ganhando tração, e finalmente a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, para que contribuintes e físicos possam conversar e decidir as suas discussões de uma outra forma, que não seja única e exclusivamente pela via judicial forçada e pelo litígio. Então, para falar um pouco de transação e de outros instrumentos consensuais entre fisco e contribuinte, a gente tem a honra de receber aqui na nossa casa um time, um baita time, eu diria, de pessoas que há muitos anos trabalham e militam com esse tema, a partir de perspectivas distintas, mas que trazem, para além de todo o estorfo acadêmico, uma bagagem muito grande, e anos de discussão, e de mesa, e de café e de água, entre fisco e contribuinte estão presentes aqui hoje. Então, começando a apresentação aqui da minha direita, a gente vai contar com a fala do meu querido amigo e procurador da Fazenda Nacional, Daniel Ávila, que é mestre em finanças públicas, tributação e desenvolvimento pela UERJ, especialista pela FGV e professor em curso de especialização de direito tributário. Aqui à minha direita ainda, também, mais imediatamente à minha direita, também meu querido amigo Gilberto Fraga, advogado, grande rubro negro, vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da UERJ, membro do Fórum Permanente de Direito Tributário da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e sócio do Fraga, Beckerman e Cristiano, advogados. Na minha esquerda, aqui imediatamente à minha esquerda, a gente tem meu querido amigo também e colega procurador do Estado, Nicola Tutunji, que é mestre em direito processual pela UERJ, foi procurador-chefe da Procuradoria da Divida Ativa do Estado entre 2010 e 2014, da PG11 entre 2015 e 2016, secretário-geral da Procuradoria Geral do Estado entre 2016 e 2018, e depois, novamente, entre 2020 e 2021. O Nicola só faz questão de só pegar cargo difícil, os farsas, ele deixa, ele só gosta das pedreiras. E é professor da Escola Superior de Advocacia Pública do SEJU, da PGE, e membro fundador da Sociedade Brasileira de Direito Tributário e da Comissão de Direito Constitucional da UERJ, e vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, no BN 2013 a 2015. E, por último, mas não menos importante, meu querido amigo Paulo Souto Maior Borges, querido amigo de longa data, temos parte da nossa história se cruzam, que a gente trabalhou no mesmo escritório, e tem uma história bacana também com o pai dele, mas, enfim, essa eu deixo para contar em uma outra circunstância. O Paulo é doutorano e mestre pela PUC de São Paulo, é coordenador da pós-graduação de direito tributário e conferencista do IBET Rio, ex-titular da UAB no Comitê de Seleção e Acompanhamento de Conselheiros do CARF, é suplente da UAB no colegiado da Corregedoria Tributária da CFAES RJ, e membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da UAB, como eu, já há muitos anos, é um prazer tê-lo aqui também, e Paulo é sócio do Ares Barreto, advogados aqui no Rio de Janeiro. Enfim, dito isso, eu já me alonguei muito, hoje a palestra é com os meus amigos aqui, e a gente vai começar ouvindo a fala do Gilberto Fraga. Boa tarde a todos. Quero saudar essa bancada ilustre de queridos amigos e colegas de outros eventos de longa jornada, na pessoa do meu querido amigo Marcos Vinícius, grande rubro-negro também. agradecer esse convite tão especial para poder participar nesse importante evento. Agradecimento que faço nas pessoas da doutora Natália Faria, da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, e do doutor Maurício Faro, pela comissão, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da UAB do Rio de Janeiro. A gente vai tratar aqui da consensualidade na administração tributária, e é muito gratificante tratar da consensualidade entre amigos de muito tempo, entre amigos procuradores, entre amigos advogados, entre membros do judiciário, alguns membros do Ministério Público, porque quando se fala em consensualidade, temos que ter já na nossa mente a ideia da cooperação, a ideia do consenso, a ideia da autocomposição, a ideia da boa vontade, de parte a parte, dos atores de uma relação tributária, de chegarem a um bom termo, de chegarem a uma solução prática, racional, daquele litígio. Estamos falando do litígio que existe aí no âmbito de um universo, de um manicômio, que o Augusto Becker já dizia há tanto tempo, mas esse é um manicômio processual, que existe aí no âmbito da justiça brasileira. No que se refere especificamente à questão das execuções fiscais, nós temos aí hoje, os números já foram mais eloquentes ainda, um universo de 78 milhões de processos, sendo que 35% desse acervo trata apenas de execuções fiscais. E o que chama a atenção é que desse acervo de execuções fiscais, a taxa de congestionamento é de 90%, vale dizer, a cada 100 execuções fiscais, somente 10 delas chegam ao fim. Então, em função justamente desse embaraço, justamente em função desse modelo, que prevaleceu durante décadas, de haver lá, olha, o crédito tributário definitivamente constituído, ele vai ser executado, e vamos começar então uma corrida de gato e rato atrás do contribuinte, do devedor, sem que haja no meio do caminho outras ferramentas que pudessem, de fato, aproximar as partes. Esses números são, de fato, assustadores, já remontam à década, são números do CNJ em Justiça de 2022, fazem um retrato de 2021, a situação estava um pouco melhor, mas com a pandemia recrudeceu, e aí cresceu em 39,4%, e retornou então ao patamar que havia logo antes da pandemia. A Justiça Estadual é aquela que está mais congestionada, e por onde tramita 86% desse acervo. Então, uma preocupação que já vem há muito tempo, e já há mais de 10 anos, o CNJ, então, preocupado e sensível a esse problema, editou, então, inicialmente, essa Resolução 125 de 2010, em que ele basicamente disse, pessoal, todos os atores envolvidos na Justiça Brasileira que tratam aí desse problema, dessas execuções fiscais, além da solução que a gente arruma a esse problema por meio de sentença, vamos buscar também meios alternativos, vamos oferecer outros mecanismos de solução de controvérsias, e se mencionou como exemplo lá, a mediação, a conciliação, também a arbitragem seria adequada a esse fim. Não vamos ficar simplesmente abarrotando o poder judiciário de causas que, em sua preponderância, não chegarão a lugar nenhum. Terão como única consequência, justamente, subtrair do judiciário energia para causas que verdadeiramente pudessem chegar a bom termo. Essa situação, então, não passou despercebida pelo legislador ordinário, no âmbito do novo Código de Prociso, que já não é tão novo, do Código de Processo de 2015, e o Código de 2015, ele também, ele consagra mais uma vez o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, é claro, lá no CAPT, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito, mas ele amplia a questão do acesso à justiça. A justiça, a solução da controvérsia, ela não se dá única e exclusivamente com a entrega da sentença, com a entrega da tutela judicial, há outros caminhos, e ali esses parágrafos são bastante claros, é permitida a arbitragem, o estrado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Aí trata da conciliação, da mediação, e no artigo 6º ele fala que todos os atores envolvidos no processo, eles devem estabelecer entre eles um pacto de cooperação, de troca de informações, de justamente uniar e envidar esforços para o bem que se pleteia naquele processo. A solução daquele conflito, seja por intermédio de uma sentença propriamente dita ou de uma autocomposição entre as partes. Não havia, não há outra solução para esse problema, para esse gargalo que existe no âmbito das execuções fiscais, se não a autocomposição, se não a solução consensual. E, mais recentemente, o próprio CNJ, ainda sempre sensível a essa questão, ele editou mais uma resolução específica para o contencioso tributário, em que ele, dentre outras disposições, ele diz, olha, temos que estimular as formas de prevenção e desjudicialização de demandas e, é importante agora, incentivar a interlocução para intercâmbio de informações entre todos esses personagens. As administrações tributárias, as procuradorias, os tribunais, fomentando a concretização de protocolos institucionais para intercâmbio de informações, de provas e diligências e de ações. E aí, muito bem, não vamos ter uma tutela, não vamos ter o juiz para dizer se aquele crédito, definitivamente, ele vai ser devido para que sejam escutidos os bens. Muitas vezes, o devedor, ele não tem bens, ele passa por uma série crise financeira, seja por questões sazonais, por questões próprias do seu negócio, por questões de conjuntura econômica nacional ou mundial. Então, vem a dúvida, olha, apesar disso, então, abdicar de parte daquele crédito tributário, o procurador ou o agente público estaria, então, cometendo algum ilícito no que se refere à questão da lei de responsabilidade fiscal? Ele poderia estar, de alguma forma, cometendo um ilícito no que se refere, estaria renunciando ao interesse público? Essa é uma questão que, durante algum tempo, ganhou corpo, ganhou vulto, tornou eloquente nos meios jurídicos? E é sempre bom que, quando se começa essa discussão, se lembre que essa questão, já desde 2002, ela vinha sendo discutida nos tribunais. E esse caso, no Supremo, ele é emblemático. Era um caso que envolvia o município e alguns particulares, o recurso não chegou a ser conhecido, mas a ministra Ellen Grace, ela era relatora à época, ela ouve por bem adrentrar o mérito. E disse claramente, o administrador, mero gestor de coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, maiormente quando se tem em vista que a solução adotada pela administração é a que melhor atenderá à ultimação deste último interesse. Então, existem casos em que o contribuinte de boa-fé, aquele estabelecido há décadas, com centenas de funcionários, com importante função social, dentro do ambiente em que ele atua, em que ele exerce a sua atividade, ele passa por uma pandemia, ele passa por sérias dificuldades. E ele não quer ser um devedor, ele quer, na verdade, continuar a gerar riquezas, mas ele precisa da compreensão, da sensibilidade, ele não é insensível ao pagamento do tributo. Mas, às vezes, ele tem que sustentar, ele tem que manter aquela folha de salários, com dezenas de famílias e mais. Ele não pode prescindir de determinados funcionários, de determinadas ferramentas, que são fundamentais para a consecução dos seus objetivos. Então, em função justamente dessa peculiaridade, dessa mentalidade que se tem, e ao mesmo tempo são os mesmos contribuintes, que hoje já não vêem mais o físico como aquele agente, aquele monstro que é norteado por uma sanha arrecadatória, perdulário, muitas vezes com agentes corruptos, não. O que se tem que ter em conta hoje, e eu acho que o país caminha nesse sentido, e as iniciativas hoje, sobretudo da PGFN, são nesse sentido, é uma relação de confiança entre os atores, entre os contribuintes, entre os procuradores, entre os agentes de fiscalização, no sentido de que todos nós somos o país, todos nós devemos colaborar, confiarmos uns nos outros, para que juntos produzamos riquezas, e que essas riquezas e parte delas propiciem a consecução, o estabelecimento e a realização de políticas públicas, de distribuição de renda, de políticas sociais, de mobilidade, de saúde pública, de segurança. Então, uma nova mentalidade, mas que muitas vezes ainda não é devidamente compreendida. Eu me deparei ontem, e achei importante aqui a título de ilustração trazer, para ilustrar o debate, porque eu acho que a tônica da minha fala, eu estou fazendo um overview, e os meus colegas irão adentrar em mais profundidade sobre cada um dos instrumentos, mas eu queria traçar apenas uma questão, nesse overview, da importância de uma mudança de cultura, da importância que existe sobre a cooperação, sobre a confiança que tem que haver entre os atores envolvidos nessa relação tributária. Então, um cliente nosso, que atua fora do estado do Rio de Janeiro, ele, desde a pandemia, não conseguiu sobreviver, é uma empresa de 80 anos, com centenas de funcionários, não é um devedor quanto mais, muito pelo contrário, sempre foi pontual nas suas contas, mas passa por uma séria dificuldade. E pediu, então, demonstrou por A mais B, com os documentos deles, contábeis, financeiros, que passa por uma grave dificuldade. E pediu, então, que por conta disso, não houvesse a constrição sobre ativos financeiros, porque iriam, sem dúvida nenhuma, comprometer o seu fluxo de caixa e a consecução dos seus objetivos, nesse momento. Então, ofereceu alguns bens, e quando viu a resposta da municipalidade, uma grande capital fora do estado do Rio de Janeiro, a resposta foi, a legislação no Brasil permite ao devedor, em crise, valer-se de diversas ferramentas para superar o seu estado de insolvência, ou mesmo reconhecer a falência, conforme o artigo tal da lei de falência, se não o faz, diz ele, é porque a rigor entende a executada que dispõe de meios para superar o seu estado de crise, meios estes que devem contemplar os seus débitos tributários. Não estando, então, a empresa falida, não vê a municipalidade razão para abrir mão da sua prerrogativa de recusar bens ofertados em garantia, que não tem qualquer liquidez de mercado, como as máquinas que a executada pretende ofertar. Em vista dessas premissas, pugna, portanto, pela fixação da penhora de 10% sobre o seu faturamento bruto, devendo a mesma trazer aos autos mensalmente comprovação da receita e pede também a inclusão do nome de executado em cadastro do Serasa Jude e a decretação da indisponibilidade de todos os seus bens. Muito bem. A consequência, se prevalecer uma brutalidade dessa natureza, evidentemente, será praticamente entregar a chave da empresa ou pedir a falência, como ele sugere. E quem perde se a empresa pedir a falência? Perdem todos. Perdem centenas de famílias que tiram dali o seu sustento, perdem os outros entes políticos que, iterativamente, recebem os tributos pagos em função dessa atividade empresarial e essa própria municipalidade que nada ganhará com a entrega das chaves. Então, é uma questão de racionalizar. É o que a ministra Helen Grecia já falou. A ultimação do interesse público, ela pressupõe a análise econômica do direito. Quando se fala, na verdade, em autocomposição e consensualidade, não se está ali a dizer, olha, estou renunciando ao interesse público. Estou renunciando ao processo. Eu estou renunciando ao processo. Eu estou renunciando a ficar refém de um processo caro, um processo que vai levar algumas vezes décadas e nunca foi recebido. Então, quer dizer, é mais conveniente a administração em determinados casos. É claro que estamos aqui a tratar de contribuintes que não sejam mal intencionados. E hoje, há uma quantidade de informações já disponibilizadas sobre ele, uma possibilidade de os órgãos de fiscalização recaírem também sobre as suas demonstrações para provarem que é um devidor de boa fé, que é um devidor bem-intencionado quanto a finalidade social daquela empresa. Então, eu queria, nesse particular, chamar a atenção para a necessidade da mudança de cultura. Da mudança de cultura que tem que haver de parte a parte, tanto do contribuinte quanto do fisco. Os tributos servem para financiamento de políticas públicas. E os contribuintes são aqueles que movem o país. Nós temos que ter bem claro esse paradigma nas nossas mentes. Em seguida, enfim, a título de ilustração, temos aí, o pessoal vai tratar em maior profundidade, essas ferramentas de aproximação entre o fisco e o contribuinte, cuja finalidade, cuja consequência final será a composição do litígio sem a entrega de uma sentença, ou mesmo a prevenção de um litígio, evitar um litígio. Essa autocomposição, ela atende, como eu já falei antes, a questão do acesso à justiça, a razoável duração do processo, a liderança, a eficiência, capacidade administrativa, enfim, os princípios aplicáveis a essa relação, sem dúvida alguma, estarão atendidos, caso, evidentemente, feita uma leitura caso a caso e analisadas, então, as circunstâncias do caso concreto, a boa fé do contribuinte e o que se tem em jogo para a negociação. Eu queria destacar aqui, terminado, não é, Marquinhos? Estão passando rápido, destacar um importantíssimo programa estabelecido pela Receita Federal do Brasil de 2021, o Programa de Conformidade e Cooperativa Fiscal com o FIA, que já vem sendo observado em um número significativo de países desenvolvidos no mundo, é uma recomendação da própria OCDE nesse sentido, é um relacionamento próximo e constante entre a administração tributária e os contribuintes, justamente baseado na confiança, na transparência e na cooperação, então, a mudança, ela, na verdade, se daria dentro de uma situação antiga que era do controle da punição, com multa isolada, com perdimento, com representação penal, para um controle de prevenção, para uma governança entre aspas compartilhada, é o fisco, na verdade, do lado do contribuinte, de mãos dadas, justamente em prol de uma cooperação, de um perfeito cumprimento de obrigações acessórias e principais. Aí, são os objetivos, enfim, as portarias são claras nesse sentido, existe também uma outra iniciativa, o Cadastro Fiscal Positivo, ainda não regulamentado, ainda não regulamentado, que, na verdade, é uma reunião de dados cadastrais, relacionamentos e bases patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas, em princípio facultativo, e que, no final das contas, aqueles que aderissem a esse cadastro, que fornecessem essas informações para o fisco, teriam lá algumas singularidades no que se refere ao seu tratamento, ao seu relacionamento com a receita, mormente no que se refere à questão de eventuais necessidades de autocomposição de litígio, que já estaria comprovada a boa fé do contribuinte e todas as informações concernentes ao giro das suas atividades, o que permitiria, então, ao agente público examinar e poder, então, com tranquilidade e segurança jurídica, eventualmente, firmar uma autocomposição com aquele contribuinte. Bom, depois eu ia falar do negócio jurídico processual, mas o doutor Nicola, melhor, muito melhor do que eu, é quem está autorizado para tratar dessa importante ferramenta que vem ganhando cada vez mais corpo e se tornando de uma relevância singular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, com essas palavras iniciais, eu abri o nosso painel e agradeço a paciência e a atenção dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Acho que você trouxe luz para temas muito importantes. Se tudo der certo, a gente vai ter tempo de aprofundar um pouco isso mais depois com as perguntas. Mas eu vou passar imediatamente a palavra para o meu amigo Paulo Souto para a sua apresentação. Paulo, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de fazer aqui os necessários registros em agradecimento ao convite que me foi formulado pela Comissão Especial de Assuntos Tributários, presidida pelo nosso querido Maurício Faro, com o nosso vice-presidente Gilberto Fraga, também a esse Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, nas pessoas doutor Bruno, doutor Rafael, doutor Anderson, doutor Fabiano, enfim, doutora Natália, principalmente. Para nós, é motivo de muita alegria aqui estarmos e, mais do que uma honra, é uma responsabilidade tratar desses temas que são temas de uso diário por parte de vocês, procuradores, e, de maneira que, para a gente, é realmente uma responsabilidade grande estarmos aqui nesse dia, mas pretendemos superar essa dificuldade pragmática com a ousadia que, como diz um sábio conhecido professor nosso já falecido, em matéria de ciência, é um método. Então, é com essa ousadia que a gente encara falar sobre esses temas para os senhores procuradores. A parte que me coube foi a parte relativa à mediação e arbitragem. em relação a ela, eu ouso dizer que trago mais notícias, e, por conta disso, eu vou deixar ela, até por ser uma parte também mais maçante, para o final, e para a gente passar de forma muito rápida, até porque a missão dada é a missão cumprida, é preciso que eu enfrente o tema. Mas, apenas para contextualizar o como se deu a escolha desse tema, até para uma questão de otimização de tempo, a gente havia sido convidado para a participação no Congresso de Direito Tributário da Bradetê, lá em Minas, em Belo Horizonte, no painel de arbitragem e mediação, que era um painel simultâneo ao painel de transação tributária. E o que é que aconteceu no nosso painel? Ficou esvaziado. Enquanto que o painel de transação tributária estava lotado com gente do lado de fora e gente em pé assistindo no fundo. Por que isso? É o que a gente pretende explicar aqui de maneira muito rápida e o porquê dessa situação, de fato, dessa constatação fática, implicar mais notícias ou não para nós contribuintes, a depender do uso efetivo da transação. Então, aí está o percurso que a gente pretende percorrer, mas, obviamente, que a parte dos projetos, que na época do Congresso, em outubro, estava super quente, porque eles haviam, os anteprojetos haviam, tinham acabado de ser apresentados e estavam tramitando de maneira muito rápida, até por conta da própria iniciativa ter se dado por parte do, então, presidente do Supremo, o ministro Fux, com o presidente do Congresso, em conjunto com a ministra, que nomearam a ministra Regina, para presidir o grupo de estudos, e todo esse envolvimento fez com que, do próprio judiciário, fez com que os projetos inicialmente tramitassem de forma muito rápida, mas os senhores podem ter percebido que nos últimos seis meses não se escuta mais falar desses projetos. o Leonel, da nossa comissão, inclusive, participou de maneira muito ativa, mas, para não dizer que não se fala mais neles, anteontem saiu uma notícia muito pífia no site do próprio Senado, dizendo que o presidente do Senado tinha constituído uma comissão interna para avaliação dos projetos. Então, é só o que se encontra de notícia mais recente em relação aos mesmos, por isso que eu vou dar menos importância a eles na minha apresentação, e, mais importância, o porquê da mediação e da arbitragem estarem sendo preteridas em favorecimento da transação. Primeiramente, parabenizar aqui a Procuradoria do Estado do Rio, sempre inovadora, que, por meio dessa gestão, introduziu o núcleo de autocomposição da PGE, com vários órgãos a ele relacionados, dentre os quais a própria Câmara Administrativa de Solução do Controversa, da Câmara de Resolução do Litígio de Saúde, ainda que não em matéria tributária, muito embora a atuação tributária, por exemplo, da doutora Natália no âmbito da dívida ativa, seja digna também de registro. A gente sabe que a Procuradoria tem privilegiado a adoção dos métodos alternativos de solução do conflito, até mesmo por conta dos resultados efetivos para ambas as partes. O Gil falou um pouco aqui, eu só queria de certa forma também abordar a questão da divisão entre essas espécies de métodos alternativos de solução do conflito com base na participação ou não de terceiros. E essa participação ou não de terceiros é que explica um pouco o sucesso da transação e o, a meu ver, insucesso da mediação e da arbitragem. A gente tem as anistias do negócio jurídico processual e a transação como métodos autocompositivos, ou seja, ambas as partes, fazenda e contribuintes, sentam à mesa para concessões mútuas e eventual aceitação de termos pré-estabelecidos, por exemplo, nas hipóteses de transação por adesão. e nós temos os métodos heterocompositivos que contam com a participação do terceiro e que, a meu ver, em nada diferem dos sabores lotéricos, para usar a expressão do ministro Marco Aurélio, que se adquire a terceirização da solução de um problema que é de ambas as partes e não desse terceiro que faz parte dessa triangularização que é asoberbado e nem sempre conta com o melhor apoio técnico para a solução desses conflitos. Até por conta da necessidade de contar com apoio também para outras matérias que não somente a matéria tributária. Prova disso é a lei de mediação que é de 2015, a lei 13.140. Estamos aí com oito anos de legislação e pouquíssimo progresso na área de mediação. Diferentemente, a lei de transações foi publicada no governo Bolsonaro, lei 13.988.2020, com dois anos de sua edição, leia-se, dois anos pandêmicos, já havia resultado numa arrecadação de 200 bilhões somente para a União. Então, a minha constatação, mais do que uma opinião, é uma constatação desse fato é que faz com que a gente enxergue a mediação e a arbitragem ficando para trás se comparadas com a transação. Uma prejudicial que precisa ser tratada, que até o Gil de certa forma adiantou, é a da disponibilidade do crédito público. A própria lei de mediação também tem uma certa dificuldade, a dificuldade de sua aplicação decorre também um pouco da própria contradição entre seus termos e confusão por vezes, inclusive, dos seus termos. Porque ela fala que pode ser objeto de mediação o conflito que veste sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação. E aí, o crédito tributário, em qual dos dois se enquadra, em qual dos dois se encaixa? Ele seria um direito disponível ou um direito indisponível que admita a transação? A gente tem lá, como bem trazido pelo Gil, a previsão expressa no artigo 113 das disposições constitucionais transitórias, na mesma linha o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, pela necessidade da contrapartida financeira, em caso de renúncia a receitas. E isso, para vocês verem o quanto nós avançamos em matéria de concepção, de relação entre FIS e contribuinte. Hoje, a minha preocupação, como advogado dos contribuintes, não é só dar segurança ao negócio jurídico do meu cliente, que meu cliente celebra com a fazenda pública. É dar segurança aos senhores procuradores da fazenda que celebram essas transações no âmbito constitucional. Esse talvez seja o segundo principal ponto. O primeiro é a prevalência da transação em detrimento das demais espécies. E o segundo é a necessidade de atribuirmos segurança no âmbito constitucional para os senhores procuradores poderem atuar com tranquilidade. porque o que nós temos hoje, nesse mesmo painel da Bradetê, estava participando a doutora Núbia Castilhos, que é procuradora da fazenda nacional e tinha mais uns quatro procuradores da fazenda assistindo, a doutora Lana, a doutora Leona Dalvin, a elite da procuradoria, e nenhum deles conseguiu refutar a afirmação da doutora Núbia que tem um trabalho de dissertação de mestrado aprofundado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre a interpretação do artigo 113 do ADCT em relação à renúncia de receitas fiscais, em decorrência de benefícios fiscais. Eu até trouxe uma para mostrar aos senhores mais para frente, mas esse é um ponto que tem que ser, de certa forma, levado aos entes políticos para que seja dada uma solução no âmbito da Constituição, para trazer mais segurança para os senhores poderem atuar. É óbvio que a gente sabe que os senhores atuam com base nas respectivas leis que autorizam a realização dessas transações, mas é importante trazer ainda mais segurança para a relação como um todo. No caso do artigo 35, ele fala especificamente, veja que lá em 2015 já existia previsão para a mediação envolvendo a administração pública federal direta e suas fundações ou autarquias. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia no 38 que não se aplicavam as hipóteses dos incisos 2 e 3 do 32, que dizem o quê? Tratam da instalação de câmaras de autocomposição no âmbito da administração, inclusive no inciso 2 com a avaliação da admissibilidade dos pedidos de resolução do conflito, mas, ao mesmo tempo, lá embaixo, no 33 parágrafo 2, ele fala expressamente que, em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto no 5172. Então, a gente fica sem saber exatamente se ela se aplica ou não à matéria tributária, porque ora ela fala na prescrição tributária, ora ela fala que não se aplica para tributo envolvendo a Receita Federal, enfim, é sempre muito confusa a redação da lei de mediação. Aqui, uma citação da Andrea Macito, pelo interesse público como sendo disponível relativa ao crédito tributário, só que é uma citação doutrinária de uma advogada que tem interesse, como eu, que seus contribuintes, seus clientes tenham base para celebrar transações. Eu tenho todo o interesse, mas eu quero que os senhores também gozem de toda a segurança, inclusive em prol da segurança do negócio jurídico celebrado com o meu cliente. Então, daí a preocupação. Não podemos ficar só com base na doutrina ou vi que o Gil trouxe o RE 253885. Se a gente prestar atenção, eu até olhei para a emenda do RE, ele fala em atenuação, ele não fala em eliminação, ele fala em atenuação do interesse público, no caso da indisponibilidade do crédito público, no caso de celebração de acordos, de transações, caso seja a solução mais adequada a ser adotada pela administração. Então, ainda remanesce um quê de insegurança jurídica para quem está atuando do lado dos senhores. Está aqui um exemplo. Basta um ministro menos alinhado com o governo da vez para você ter maior ou menor pressão pela aplicação do artigo 14 da LEF e do 113 do ADCT. O que é que temos aí de base legislativa nessa área atual? 113, 14, 156, 171 pela transação, terceiro. Aqui é mais para a gente ter uma ideia, mas obviamente que não é uma listagem taxativa. O Gil acabou de trazer uma resolução nova de 2009, entre aspas, de 2021. Mas, enfim, é porque aqui eu estava muito focado na mediação e na arbitragem, mas interessa para a gente um pouco mais essa parte final do slide, que são as demonstrações na prática de que a arbitragem e a mediação não avançam tanto quanto a gente gostaria em relação à transação. No Mato Grosso, a gente tem um projeto de lei do deputado Chuchu Dalmolin, muita gente boa, Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária participando, especialistas, gente que acredita de verdade na arbitragem e a coisa não anda. Acabou de ser apresentado no substitutivo. Belém do Pará, e aí vem uma iniciativa boa adotada pela prefeitura, pelo município Belém do Pará, estabeleceu a necessidade de orientação antes da instalação do PAT. Então, ela teve redução de 50% nas contestações e recursos e 80% de redução na judicialização das questões. Isso é um dado relevantíssimo, né, gente? Inclusive, com cancelamento de alta infração, quando o caso também, porque, obviamente, não é só o contribuinte pagar, porque sentou e entendeu como era a tributação. Porto Alegre celebrou o primeiro contrato com base na lei municipal lá, na 3028, com a concessionária do estacionamento do aeroporto, por conta da alteração da jurisprudência do Supremo sobre a cobrança de IPTU em área de utilidade pública e aquela questão da imunidade recíproca que está caindo, o Supremo está revendo a posição dele, está caindo com relação a entes diferentes, mas está pendente com relação, por exemplo, aqui ao estacionamento de Santa Luzia, que é subterrânea aqui na Antônio Carlos, estacionamento do lado do Eke Batista, lá na Sinelândia, que eu esqueci o nome, quando um próprio município é proprietário do estacionamento, que aí a discussão é outra, não é imunidade, é confusão, mas enfim, quis trazer também para vocês. E aí os PLs de mediação e arbitragem, que não vale tanta pena a gente tratar muito deles aqui, até para não tomar o tempo dos demais colegas que eu gostaria de ouvir da mesma forma. Aqui, a mudança de paradigma que todo mundo salientou, eu assistia enquanto estava preparando a palestra no escritório, a postagem que a PGE fez com o discurso e abertura da doutora Natália, e ela, servidora pública de excelência que é, salientando a necessidade que a nossa relação se dê de modo não adversarial, colaborativo, tal como exposto pelo Marquinhos, tal como exposto pelo Gil. É assim que tem que ser, a conversa tem que se dar em nível elevado e não em nível litigioso. Aqui, gente, eu vou deixar essa parte aqui, eu não sei se a gente eventualmente até faria numa segunda parte, mas não quero tomar tempo também dos amigos. Era a parte que eu ia começar a falar sobre os anteprojetos, mas no que importa em relação à mediação e arbitragem, a principal mensagem que eu acho que eu posso deixar para os senhores, além da mensagem de segurança jurídica, necessidade de segurança jurídica no âmbito constitucional para a atuação dos senhores nas transações, é realmente o insucesso da mediação e da arbitragem quando comparados com a transação. Então, com essas duas principais reflexões, eu fico, obviamente, deixando a apresentação à disposição de quem quiser para conhecer os PLs de mediação e de arbitragem no detalhe, porque vai estar nos demais slides. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês, um prazer indescritível e uma honra. Gostaria de agradecer o convite aos organizadores, na pessoa da doutora Natália e do doutor Marcos Vinícius, que é um grande amigo de longa data. Prazer esse que é ainda acentuado pela temática, que é a temática da consensualidade, que, como bem disse o Marcos, há 15 anos atrás, a gente estava debatendo em sede da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e que é ponto de reflexão desde um café, quando nós, procuradores e advogados públicos, sentamos com os advogados privados, e esse é um hábito que começa a ser incorporado em outras praças, mas é muito próprio nosso aqui do Rio, e a SEAT tem um papel formidável nisso. Gostaria de esclarecer que eu sou membro da SEAT também, embora o Marquinhos não tenha dito, e de lá tive a oportunidade de conviver com o Gil, com o Soltinho e com todos os demais. e a minha apresentação aqui vai ser breve, e o meu propósito aqui, inclusive nosso presidente aqui chegando, o Maurício, e se eu puder estabelecer um roteiro dela, a ideia é falar da consensualidade, primeiro, da consensualidade na União, com um foco específico ou um pouco projetado sobre a transação, que parece ser o tema que ambita todas as ansiedades e expectativas, e ao final, de repente, a gente trazer alguns limites e alguns cenários ainda não explorados pela consensualidade e pela própria transação. Falando de consensualidade, é curioso pensar, e talvez haja um paradoxo implícito aqui, e falar de consensualidade na relação jurídico-tributária. Isso porque, se nós formos retornarmos aos nossos livros de história, boa parte das guerras, para não dizer todas, foram habitadas por problemas tributários. Desde a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, a nossa inconfidência, talvez não haja nenhum lugar onde os climas sejam tão adversariais, tão pujantes, tão sanguíneos em duplo sentido quanto na relação físico-contribuinte. Então, o primeiro ponto é como é que será que essa consensualidade conseguiu ganhar espaço nessa relação? A gente podia eleger diferentes pontos de partida. Eu acho que o ponto de partida trazido aqui para o Marcos é excelente. Embora a transação, por exemplo, já habitasse o CTN desde a sua redação original, nos idos da reforma, da tentativa de reforma republicana de 2008, de uma emenda republicana que foi encaminhada pelo então advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a União começa a falar de transação. Mas se a gente retornar um pouquinho na jurisprudência do STJ, por exemplo, a gente pode lembrar que o STJ praticamente fulminou a delação premiada, a denúncia espontânea, perdão, ao tempo em que entendeu que ela não se aplicava às hipóteses de lançamento por homologação, com um voto vencido do ministro Fux lapidar, em que ele traz lá o campo de aderência e de consensualidade que já estava implícito na condição do contribuinte que declara e não paga. O STJ exclui da possibilidade de denúncia espontânea o contribuinte que está sujeito ao lançamento por homologação. Isso porque a descrição do lançamento por homologação inclui o pagamento. Então, se ele não pagou, ele não cumpriu o lançamento por homologação. E na prática, dirá o Fux, ora, então, daremos a denúncia espontânea para quem não declara e não daremos para aquele que declara e não paga. Mas o consenso ali não mereceu nenhum tipo de eficácia jurídica. na jurisprudência que se formou no STJ. Bom, avançamos. O debate em 2008 era um debate de desenho institucional em campo normativo e as preocupações eram todas voltadas à possibilidade de. Será que isso não viola um dogma do interesse público? Mas qual é o interesse público do fisco? Ou só pode ser arrecadar, mas é o único interesse público acometido ao Estado fiscal? Reflexões que ali se passavam. Para não fazer disso uma longa história, já havia outros atos normativos que permitiam aqui acolar certa convergência de interesse índice físico e contribuinte. Vamos lembrar que a gente tem dispensas em que a gente pode deixar de contestar. A 10.522 sempre trouxe hipóteses em que comparecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou do AGU poderia, no âmbito federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional deixar de apresentar contestação e interpor recursos. há um limite ao valor de ajuizamento da execução fiscal, que também é um âmbito de uma certa consensualidade, ou pelo menos a disponibilidade do interesse público, mas isso sempre visto com muita desconfiança. Dois cenários me parecem ter fomentado o nosso ponto de partida para depois a gente falar rapidamente da consensualidade e da transação. O primeiro é o insucesso total dos instrumentos de arrecadação fiscal e dessa relação adversarial, fisco e contribuinte. A crise acaba pedindo soluções mais audaciosas. Como disse o Soltinho, a audácia de buscar teoria para que se encontre resposta para os problemas que estão sempre presentes. E a outra, talvez seja, do ponto de vista dogmático, a complexidade do direito tributário como um todo e o papel insuficiente do direito e das teorias de oferecer respostas que apaziguassem as relações sociais. Para a gente tomar só um conceito de direito aqui, vamos imaginar o Diluman, o papel do direito é um sistema social que ameniza expectativas jurídicas. A ideia dele é criar convergência. Só que, no cenário que a gente vive hoje em dia, da interpretação jurídica, o fato é que cada um tem, ou é possível coexistir em diferentes conteúdos possíveis para o que é o direito. E aí fica ainda mais difícil você encontrar um aspecto de legitimidade para as relações jurídicas, ainda mais na relação fiscal com tanto insucesso nessa relação de cobrança. E tudo isso foi substituído por uma promessa de eficiência. E, além do mais, na consensualidade, nós temos convergência. Não tem nada melhor do que eu quero pagar voluntariamente, do que eu poder abrir mão de interpor recursos, porque eu acho mesmo que ele não cabe. É um outro cenário. Pois bem, do ponto de vista do desenho institucional, se avançou-se muito. A gente passou a prever no campo federal. Primeiro, em 2015, a gente avança com uma portaria de não ajuizar as execuções abaixo de um milhão de reais para que a gente pudesse começar a separar as maçãs e as bananas, entender quem são os nossos contribuintes, qual é a nossa carteira. Isso foi bastante combatido. Logo depois de 2018, a gente vai ter a portaria 33, que foi muito combatida pela advocacia privada em razão do que se chamou penhora administrativa, mas que trouxe o PRDI, que foi um excelente ganho do ponto de vista de consensualidade e de controle da legalidade do crédito tributário. A partir da portaria 33 de 2018, a Procuradoria da Fazenda Nacional reafirma o papel de controle de legalidade do crédito, criando um procedimento que muitas vezes assegura o contribuinte até oferta antecipada de garantia, suspensão de exigibilidade do crédito se não for controlado a eventual causa de invalidade dentro de 90 dias ou 60 dias. avançou-se nesses espaços. Só que o palco real dessa nova consensualidade encontrou um elemento meio catastrófico. Nós tínhamos conseguido avançar no desenho institucional e legislativo do que era a transação, tínhamos lançado o negócio de processual com o comitante com a Procuradoria do Estado, quase ao mesmo tempo, final de 2019. Nós regulamentamos três vezes em decorrência do próprio Código de Processo Civil e então conseguimos no apagar das luzes de 2019 aprovar a medida provisória 449 e então aprovar a Lei 13.988. Transação. Excelente. E daí, primeira opção normativa me parece bastante feliz, a gente opta por uma legislação que ela faz um contorno normativo e delega a construção dos casos espécies, o exercício da seletividade, cria estandartes de renúncia e delega a seletividade para a Procuradoria e agora também para a Receita, ou seja, para quem tem mais capacidade institucional. Vantagem disso, velocidade. Quando vem a crise, se vocês lembrarem bem, assim que vem a pandemia, a gente lança uma transação que era a transação extraordinária. Não dava desconto. O grande mérito dela é permitir que o contribuinte parcelasse os débitos nos primeiros 12 meses, bem baratinho, 0,33%. A ideia dela era dimensionar o tamanho da crise. Logo depois, a gente lança a transação edital de transação excepcional, uma transação individual, outros editais que vão prorrogando a transação excepcional. Ao final de 2021, depois de uma intervenção normativa, passamos a trabalhar com outros possíveis benefícios, já aumentamos o prazo, houve bastante contribuição tanto da sociedade civil quanto do próprio legislador para o aperfeiçoamento dessa ferramenta normativa, dessa política pública de gestão fiscal. Então, passamos a incorporar a possibilidade de uso do prejuízo fiscal, trouxemos ao final de 2021 o quito da PGFN, que era uma possibilidade de que todos utilizassem o prejuízo fiscal. Mas quais são os grandes ganhos que eu vejo, já me aproximando da parte final, do desenho dessa ferramenta normativa e da afirmação da transação como instrumento de política pública fiscal? Primeiro, a gente sai da noção de favor fiscal e é um caminho em construção. Vejam bem, eu sei que a Procuradoria do Estado está prestes a lançar o seu desenho normativo, o seu desenho normativo de transação. E, certamente, vai ser a primeira versão de um conjunto de versões. Então, sem tanta ansiedade, eu me lembro que assim que saiu a transação federal, eu fui falar sobre isso na BDF, acho, e o Breno Kingman, que é um grande amigo que estava do lado, ele falou, olha, vocês aqui reconhecem a recuperabilidade do débito que está há mais de 10 anos com liminar, do débito que tem mais de 15 anos, da dívida que está prescrita, isso não serve para nada. Não é que não sirva para nada, é que você precisa começar pelo que é mais seguro. E depois você desenvolve a ferramenta. Há muitos adversários, há uma segurança jurídica a ser construída, como bem disse o soltinho, há necessidade de mudança de cultura de lado a lado, então é um processo lento. Pois bem, nesse contexto todo, o que se coloca de grande ganho na minha perspectiva, primeiro, para o desenho da transação na esfera federal. Primeiro, a delegação de competência para a procuradoria. A ideia de você ter uma norma segura, que estabeleça estandarte, mas que permitisse o desenho de cada ferramenta de transação por adesão a quem tem mais expertise institucional e velocidade para agir a tempo e hora. Segundo, a noção de capacidade de pagamento. A noção de que no universo em que os recursos são escassos e a atuação do Estado é uma forma de promoção de justiça econômica, não é possível estender renúncias de receitas e os recursos a todos sem aprofundar a desigualdade, sem aprofundar a ausência de concorrência, as regras de lealdade de concorrência. Era preciso um critério. E no âmbito da União, a gente criou o critério do crédito irrecuperável. Esse critério do crédito irrecuperável, primeiro é definido objetivamente por algumas hipóteses, por exemplo, a empresa em recuperação judicial, e depois é aprofundado num algoritmo, que está sempre em revisão na esfera federal. Mas qual é a grande vantagem disso? Do ponto de vista da justiça fiscal, parece evidente. Você vai dar desconto a quem precisa de desconto. Você vai verificar a capacidade de pagamento de cada um, e aí sejamos pragmáticos. Você vai dar desconto porque ele não tem como pagar acima de. E se aquele crédito é em princípio irrecuperável, eu estou atendendo o interesse público em recuperá-lo. Só que, como o Bem trouxe o soltinho, o Tribunal de Contas tem uma relação de rejeição periódica das contas da presidência, em razão, por exemplo, dos refis da vida. Eu sei que é polêmico se refis configura renúncia ou não, mas esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União. O que fizemos na esfera federal para dar mais segurança? Editamos a lei complementar 174. O que dirá 174? Que os descontos a créditos irrecuperáveis concedidos no bojo de transações não configuram renúncia de receita para efeito de aplicação lá do artigo 14. Isso é suficiente dentro de a marra legal? Não sei, mas eu acho que é uma pavimentação melhor da segurança jurídica para a ferramenta em si. A transação é um capítulo de sucesso. Hoje, arrecadamos, estava pegando as informações com o João Henrique, no total, 27 bilhões com transação e tratamos 250 bilhões. Então, às vezes, numa figura retórica, a gente fala, arrecadamos 250 bilhões. Não, foram objetos de transação 250 bilhões, que é uma continha absurda. Mas arrecadamos, efetivamente, 27 bilhões com transação. No ano passado, arrecadamos 39 bilhões, dos quais 14 só com a transação do ano passado. Não resta dúvida. É uma figura de patente de sucesso. Conseguimos realizar 207 transações individuais, uma transação difícil, que exige garantias de parte a parte, de uma tratativa que demora meses. Então, 207 vezes, o interesse público e o interesse privado conseguiram convergir para criar o desenho perfeito de uma transação individual. Agora, há diversos cenários para a consensualidade, desafios para a consensualidade e para a própria transação aí para frente. Um primeiro desafio é esse aprofundamento, não só o aprofundamento, como o próprio desenvolvimento eu acho que ainda resta se desenvolver para depois consolidar dessa cultura institucional que foi bem dita aqui pelo Gil. Tem perguntas que ainda estão no ar. Por exemplo, o contribuinte tem direito à transação? Na minha opinião, em algumas hipóteses, uma transação por adesão, é claro, é fácil você circunscrever num direito subjetivo. Comparativamente, alguns contribuintes talvez tenham mesmo. Porém, o melhor exemplo para mim talvez seja, discordando um pouco do Júlio, aquele que está em recuperação judicial. porque esse, ele tem que tentar atender lá o artigo 57 de alguma forma. E a ferramenta normativa que foi eleita, antes de haver lei que previste transação, não. Mas uma vez havendo esse desenho normativo, me parece que ele tem alguns direitos subjetivos, mas a gente precisa desconstruir essa figura idealizada no nosso conhecimento jurídico e na sociedade como um todo, de um direito subjetivo absoluto, de um direito subjetivo que não encontra condicionantes ou limites. Então, o que a gente tem visto muito hoje em dia? O contribuinte tem uma transação por adesão, aí ouviu falar que vai poder utilizar prejuízo fiscal na transação individual. Ele tem rating C, ou seja, nem está na incapacidade de pagamento. Ele já conseguiu descontos que chegou no nível da sua capacidade de pagamento em segundo algoritmo que foi lá travado pela PGFN. Ele desiste da transação por adesão, entra com o pedido de transação individual e acha que tem o direito subjetivo a ter 100% do prazo e 100% do desconto. Isso é uma opção normativa. Isso está dentro do critério de seletividade de construção da política pública. Se o legislador assim recortar, se o policymaker, no caso aqui, a PGFN, assim circunscrever, pode ser que tenha posições de direito subjetivo. Só que fora disso, é o recorte da política pública e é legítimo. O papel da lei é justamente, e da legislação aqui, no sentido mais geral, fazer escolhas legítimas e condicionalmente adequadas diante dos membros da sociedade. E pode-se tranquilamente eleger algumas posições para ter direito subjetivo à transação e outras não. A totalidade daquele desconto. Do nosso lado, a gente também tem que ter um pouco mais de humildade institucional. Embora já tenhamos avançado quilômetros, a gente sabe, normalmente, a embocadura da boca se faz para o lado do cachimbo. Como disse o Júlio, ele está na sustentação oral do TRF. Só pega caso escabroso. Quando ele olha para um contribuinte, ele pensa, esse cara, sei não. É difícil. É a minha realidade. Se você só ver picaretagem, você chega a uma empresa e fala, tem uma picaretagem aí, eu tenho certeza, deixa eu achar. Então, é preciso desenvolver uma cultura do diálogo, uma cultura da resposta, da responsividade, porque qualquer um que orquestra uma política pública tem deveres de transparência e responsividade. Na transação federal, nós deslocamos esse controle do ato em si da transação para o processo. A gente deu transparência ativa a todas as transações individuais. Então, lá na página da PGFN, você pode acessar todos que fizeram, qual foi o desconto, quais foram as garantias. Isso é até algo bastante inovador trazido da doutrina do direito administrativo. A transação se apropria de muitas ferramentas que vieram do direito administrativo para o cenário da transação. E, por fim, para a gente ter um horizonte do que será de novo na transação, nós estamos nesse momento quase no final de um edital de transação. O nosso atual que está aberto termina dia 31 de maio. Estamos debruçados pela elaboração de um novo modelo. Nós mantivemos o mesmo modelo durante toda a pandemia. No início do ano fizemos um outro recorte. Hoje temos o desafio de conseguirmos atender todos que formularam o pedido de transação individual pela exigência específica de transação individual para tratar da questão do prejuízo fiscal. Explodiu e a gente não está conseguindo dar resposta. Talvez venha aí um modelo que possa dar resposta a isso. Então, esse é um cenário. Teremos notícias novas em breve. e de outro lado me parece que a gente deve moderar as expectativas e entender que não é a transação nem a consensualidade a resposta adequada para todos os contribuintes. Transação é uma resposta perfeitamente adequada para o contribuinte que entende o papel dele diante do dever fiscal de recolher tributo, de contribuir para a sociedade. Mas não é resposta adequada para quem tem dez empresas interpostas, para quem, na verdade, pretende mais uma rodada. Essa forma de tratamento uniforme, formal, sem critérios de seletividade que se ajustem à justiça fiscal era a forma de resposta dos parcelamentos, que a gente espera que não voltem, os parcelamentos especiais. Então, ao lado da transação, e eu falo aqui para um grupo de pessoas que são, sobretudo, advogados públicos, então é importante dizer isso, é importante também manter estratégias inovadoras de enforcement. enforcement e diálogo são as duas ferramentas que têm que estar sempre abertas à disposição do Estado. A adesividade a ferramentas dialogais, ela também depende de que não pagar não seja vantagem para ninguém. Então, é preciso avançar no combate à fraude estruturada, é preciso avançar nas ferramentas de big data, seria de todo desejável que a gente criasse mais cooperações federativas e compartilhassem ferramentas com diferentes entes, porque não faz sentido, todo mundo tem que fazer uma própria roda. Então, se você já tem o critério de capacidade de pagamento, por que não compartilhar? Tem o critério de localização de bens, por que não compartilhar? Hoje, por exemplo, para finalizar, nós estamos no âmbito da administração federal, dialogando com o BNDES para ver de que forma a transação pode contribuir para um programa de recuperação de créditos do banco. Pode ser uma nova ferramenta. E, para finalizar, que a gente lembre que nem tudo que é desejo, Sérgio Cortes diz isso, é direito. Então, nem sempre, porque o contribuinte deseja parcelar o débito em 120 parcelas ou porque ele deseja 70% de desconto, ele tem o direito subjetivo. Algumas vezes terá. E nós temos que construir esse caminho e os estándares para separar o que é devido do que é apenas um sonho. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. queria cumprimentar os presentes na pessoa do nosso subprocurador-geral, doutor Rafael Rolim, que muito tem colaborado para a aproximação com os demais poderes e as demais instituições de advocacia. E, na mesma oportunidade, cumprimentar o nosso presidente da SEAT, Maurício, com quem já tivemos uma série de oportunidades de debater esse e outros temas no âmbito da SEAT e já há muitos anos. e dizer que é uma satisfação muito grande estar novamente aqui discutindo temas tão relevantes e com colegas tão qualificados que trouxeram pontos de vista muito interessantes. Eu vejo uma série de colegas aqui com quem tive a oportunidade de compartilhar momentos na Procuradoria da Dividativa há muitos e muitos anos atrás e isso traz para a gente uma reflexão e que, para mim, é muito importante que é a gente ver como o tempo traz a evolução de uma série de coisas. Então, hoje, nós estamos sexta-feira de um dia lindo de outono, cinco horas da tarde, com um auditório bastante qualificado e interessado num tema que, há dez anos atrás, era efetivamente uma tormenta. Esse painel de hoje é um painel que nós temos que celebrar muito e que, na mesma linha do Congresso das Procuradorias Fiscais, que nós tivemos oportunidade de participar há um mês e pouco atrás, a gente tem visto o incremento de interesse tanto da advocacia pública quanto dos demais setores em discutir a questão tributária e não só por conta da reforma tributária, mas a busca de soluções, como nós vimos no painel da manhã as colegas do Poder Judiciário, trazendo a preocupação e o empenho que o Tribunal tem tido também nesse tema. E isso é muito importante na medida em que chama a atenção para a gente de que tipo de soluções precisamos efetivamente implementar. Por que isso? E aí eu tenho uma lembrança de dois episódios lá de trás também que são muito marcantes. Um deles ainda numa Procuradoria Regional é quando a gente enfrentava, como a doutora Flávia colocou no início da exposição dela, aquela inscrição em massa de débitos no final do ano e de um determinado tributo e, no final do ano, a repartição explodindo de pessoas idosas com cartas de cobrança na mão, embaixo do prédio da Procuradoria. E quando eu cheguei no prédio, estava a imprensa local tirando uma foto dos idosos balançando aquela carta de cobrança. Então, aquilo ali é o Estado opressor tributariamente falando no seu último grau. Em outra mão, quando chefiava a Procuradoria da Dívida Ativa, recebi um membro do Banco Mundial e que ele era um representante da América Latina, do Banco Mundial, ele era do Peru, e ele veio fazer uma roda de conversas, aí teve aqui com o secretário de Fazenda, ele pediu que o recebesse, e conversamos sobre a estrutura de cobrança tributária do Brasil, é claro que não no nível de detalhamento, mas efetivamente não na parte tributária, mas na parte de cobrança. E aí já foi um suplício explicar para ele o que é dívida ativa. Espera aí, as pessoas não pagam? É, não, não pagam. E aí? Não, e aí se constitui um título. E aí? E aí você vai judicializar. Tá, e o juiz dá uma determinação judicial e também não é cumprida? E aí eles não... Não, olha só, deixa eu te explicar, no Peru, a autoridade fiscal, ela encaminha um aviso de cobrança. Se nada foi feito, daqui a algum tempo já tem um rapaz com uma picape, passa na casa da pessoa, se tiver geladeira, já coloca na caçamba. E é a constrição administrativa que não é comportada no nosso sistema federativo. Mas, e eu trago essa provocação porque sempre que a gente vê a discussão com os dados do CNJ de que as execuções fiscais congestionam o judiciário, é verdade, mas elas congestionam o judiciário porque o nosso modelo federativo não comporta que uma série de medidas constritivas sejam adotadas pela administração tributária. É o nosso modelo. Então, o poder judiciário vai ter a judicialização se a gente não tiver mecanismos que tragam efetividade a essa cobrança. Então, essa é uma primeira inquietação. A segunda inquietação é quando, na linha do que a gente tinha desse problema de cobrança de créditos rotulado como o grande vilão do poder judiciário, quando não se segregava nem o tipo de contribuinte e nem o tipo de débito. Porque esse era um argumento que eu, infelizmente, tinha que bater com insistência nas reuniões com o tribunal no sentido de, olha só, de fato, as execuções fiscais congestionam o judiciário. mas as execuções fiscais estaduais são 10% das execuções dos municípios. E por que isso? Em quantidade. Porque o IPTU e aí, como foi colocado aqui, a preocupação do gestor com relação à lei de responsabilidade fiscal faz com que ele ajuize execuções fiscais de IPTU sem limite de valor. E aí, isso realmente entula o poder judiciário. Então, para a gente buscar soluções, primeiro a gente tem que entender, mas será que eu tenho mecanismos legislativos para evitar que haja esse tipo de ajuizamento em massa? Porque nas execuções fiscais de Estado, ainda que a gente tivesse uma série de brigas quando, no trâmite legislativo, mas bem ou mal, sempre buscamos estabelecer parâmetros mínimos de ajuizamento de acordo com as características do tributo. Então, créditos não tributários, você tem um parâmetro de valor, créditos de ICMS, você tem outro parâmetro de valor, como no plano federal, você também tem critérios de judicialização. Então, acho que numa reflexão para a solução, aqui eu já estou indo lá para o final, para a solução, nós temos que tentar individualizar como tratar os tipos de tributos e que caminhos judiciais a gente precisa para dar solução a esses tributos. Esse é um ponto. Outro ponto está relacionado ao contribuinte. Qual é o contribuinte e que tipo de solução eu vou trazer? Como a Natália colocou, é o contribuinte leal, que é aquele que tem garantias e que está discutindo juridicamente e com toda boa fé a tese jurídica até o final. E se uma vez sucumbente na tese final vai se executar a garantia e o problema está resolvido, se for isso, é uma discussão tributária que faz parte da evolução do nosso ordenamento. Agora, a fraude estruturada, o devedor quanto mais, aqueles créditos que de tempos em tempos a gente tem leis remitindo porque a papelaria que não tinha condições de se estabelecer durante a pandemia, pequenos negócios que também ficaram sufragados a um insucesso e aí foram dissolvidos irregularmente, na verdade nem foram dissolvidos, se abandonou o negócio e se criou um passivo, como é que a gente resolve esse tipo de situação? É um outro caminho que a gente tem que seguir. Mas a verdade é que fazendo essa retrospectiva histórica, é muito bom ver o quanto a gente avançou na parte de cruzamento de dados, na parte de informatização e na parte de informação ao contribuinte. Porque a gente não tinha, por exemplo, o site para formalização de pedido de certidão positiva com efeito de negativo, a gente não tinha a disponibilização para o contribuinte da formalização do parcelamento pelo informatizado, isso tudo aconteceu há poucos anos. E ao mesmo tempo, na semana passada, por exemplo, eu estava sustentando no tribunal um caso de litispendência que remonta a essa época onde o contribuinte entra com a anulatória e os embargos para discutir exatamente o mesmo alto de infração, mas por que isso? O contribuinte não era um santo canonizado, mas isso acontecia porque nós não tínhamos a capacidade àquela época de cruzar ações anulatórias e embargos e ver que o mesmo contribuinte faria esse tipo de litígio mais complicado. E a essa época, ainda engatinhando a questão da transação, nós tínhamos outros fatores que, ao meu ver, também dificultavam muito uma postura mais inovadora por parte do advogado público no sentido de chegar a soluções consensuais. Primeiro, entender o que o contribuinte quer. E isso é difícil de entender, porque a nossa percepção, e em boa parte sempre foi verdadeira, era no sentido de que o contribuinte quer desconto. Ele quer desconto, ele quer expurgar a multa, ele quer uma facilitação de largar o prazo de pagamento. e isso se transmuda em refis, 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 refis. Teve uma época que eu fiz um recorte legislativo aqui do Estado do Rio de Janeiro e em 20 anos nós tínhamos tido 17 leis concedendo de alguma maneira a refis. Então, se a transação, entre aspas, fosse o desconto, já estava resolvido, porque com esse pacote de leis ao longo dos anos, em algum momento aqueles contribuintes teriam visto que, não, agora é a oportunidade que eu quero, agora nessa quantidade de parcelas com esses descontos eu vou entrar. E isso não se mostrou verdadeiro. Nós, ao longo dos anos, continuamos aí com o estoque crescente de dívida e dificuldades ainda nessa aproximação com o contribuinte. Somando-se a isso, uma postura também do administrador tributário pautada no medo. A gente vê essa questão da interpretação das Cortes de Contas e também num passado recente do próprio Poder Judiciário no sentido da aplicação do artigo 14 da LRF e em que medida o gestor vai ser responsabilizado por determinado tipo de composição. Porque aí também tem uma certa esquizofrenia do direito tributário. A gente quer a possibilidade de compor, mas compõe com um contribuinte específico e não compõe com o outro. No dia seguinte ele está batendo aqui para dizer que você está violando a impessoalidade. Então é um outro problema. E aí eu me recordo num seminário que tivemos lá no auditório Evandro Lins e Silva, também presidido pelo Maurício, quando o Maurício falou ao Nicola, foi no fim do debate, Nicola, tem pequenas coisas que se a gente aproximar, ajudam demais o contribuinte, demais os representantes judiciais dos contribuintes e vocês não fazem ideia. E aí eu acho que é a consagração desse evento de hoje, que é a percepção de que a aproximação ela muda o seu ponto de vista e faz você ver uma série de outras situações que de fato vão auxiliar. Porque tem o contribuinte que ele vai ter o planejamento tributário para efetivamente de largar o máximo possível a dívida. Até porque ao longo dos últimos anos, não agora, que a gente está aí com a taxa Selic bem elevada, mas ao longo dos anos de Selic baixa, o Estado era o maior financiador de dívida que poderia ser para o empresário privado, porque ele não pode deixar de pagar a dívida bancária, porque os juros, o spread é tudo altíssimo, e a dívida pública, você conseguia ir empurrando e depois vinha dentro de 20 anos essas 17 leis desonerando essa carga, então o planejamento tributário ostensivo para depois em algum momento entrar no refis sempre foi economicamente interessante para alguns contribuintes, para outros contribuintes não, porque a gente sabe que na área privada eventualmente o cara não precisa só da certidão positiva com efeito negativa, não, ele precisa do débito efetivamente liquidado, alto de infração cancelado, para que ele tenha rating de investimentos ou certificação, então tem uma série de pormenores que aí a gente começa de fato a olhar para as características de cada contribuinte, e aí ao longo desse tempo e depois da conversa que eu tive com o Maurício, a procuradoria de fato avançou no negócio jurídico processual, como o Daniel colocou, a resolução 4.324 ela vem em 2019 contemporânea à Fazenda Nacional, que já tinha sido nossa professora com relação àquela discussão do seguro-garantia, que nós não tínhamos a regulamentação do seguro-garantia e era uma discussão com os escritórios e com as empresas, Maurício, você testemunha, interminável com relação a que tipo de requisitos deveria se ter nesse tipo de garantia e que a carta de fiança propriamente trazia para o contribuinte um ônus muito maior e era uma prática que não era adotada no estado do Rio e a gente também conseguiu com o tempo fazer a regulamentação e desonerar o contribuinte num determinado período e veio a resolução 4.324 estabelecendo a possibilidade desses negócios jurídicos processuais que a Natália vem evoluindo com muita competência e toda a equipe da dívida ativa, porque, como a gente colocou, existe uma série de situações que podem ajudar de fato o contribuinte à delimitação do prazo processual, o nosso prazo processual de 30 dias úteis para tudo pode ser fatal para um determinado contribuinte. A renúncia a um prazo desse, pura e simplesmente, pode ajudar muito determinado contribuinte. Então, o cumprimento das decisões judiciais, por vezes, a gente fica adstrito à nossa burocracia diária, mas a elaboração do documento que a gente chama de orientação de cumprimento de decisão judicial para que, de fato, a Secretaria de Fazenda efetive aquele comando transitado em julgado para o contribuinte aquilo, por vezes, também é crucial. Então, a aproximação com o contribuinte para entender o que ele quer e, de alguma forma, a gente tentar avançar isso, inegavelmente, vem trazendo benefícios ao longo desses últimos quatro anos. Posteriormente, essa resolução, nós tivemos a lei estadual 9629 de 2022, que veio regulamentar formalmente a Câmara Administrativa de Solução de Controversas. E aí, eu acho que isso tem sido um golaço. A Procuradoria tem noticiado uma série de bons resultados, e aí não só na área tributária, mas em outras áreas, de questões que eram efetivamente truncadas, envolvendo, por vezes, outros atores, como o Ministério Público, como o próprio Poder Judiciário, e a participação de todos nesse ambiente de discussão, que é o ambiente que se pretende também com a transação, trouxe uma série de ganhos. um deles na área tributária, foi uma composição que nós fizemos com a intervenência do Tribunal de Justiça, na hipótese da questão envolvendo o retorno de depósitos das ações de demanda de potência contratada. Então, quando a discussão ainda estava engatinhando, as empresas depositavam os valores totais gastos com a energia elétrica, e se reconheceu que a decisão final que se positivou, digamos assim, reconheceu que as empresas só pagarão por aquilo que efetivamente consumiram. Então, existe processos com valores elevadíssimos, onde uma parte dos valores devem ser convertidas em renda para o Estado, e outra parte deve ser levantada para o contribuinte. E aí, parece uma bobagem, mas a diferença de cálculos entre a empresa, a nossa assessoria, o contador judicial, isso trava processos por meses e meses com o contribuinte tendo valores a receber e o Estado tendo valores a receber. Então, saiu uma ordem de serviço da Procuradoria Tributária chamando os contribuintes a apresentarem esse tipo de situação aqui na Procuradoria Tributária, e nós conseguimos avançar também nesse tema. com relação à transação tributária, nós estamos em debates finais para encaminhamento do projeto de lei, a Procuradoria apresentou uma versão à Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda fez alguns ajustes, mas já vimos que os ajustes são muito pontuais, não são com relação ao conteúdo do projeto, e basicamente, o que eu vim até conversando com o Daniel antes do início da exposição, é que determinados passos a gente tem que ter alguma cautela de como dar, porque por vezes algum projeto pode ser super relevante com potencial de benefícios, mas se você der um passo maior do que aquele, a depender do momento que você está, você pode acabar frustrando o bom êxito daquela solução. Então, em princípio, a gente vai por um projeto que prima pela transação, seja individual, mas também a transação pautada em temas que a Procuradoria pode trazer e, através de editais, fazer um chamamento para essa transação, e, por enquanto, tem a vedação ao mal contribuinte. Então, a fraude fiscal estruturada, o chamado devedor quanto mais, aquelas questões de empresas envolvendo sócios que tenham tido algum tipo de denúncia por crimes contra a ordem tributária. Então, existe, no projeto, e aí antecipando um pouco, algumas vedações, porque nós queremos efetivamente começar o debate como tem sido feito e como o Maurício colocou muito bem num artigo que publicou há poucos dias, entre os poderes, e não só entre os poderes, mas entre contribuintes que estão realmente interessados numa discussão saudável. Então, é por esse caminho que a gente tem que seguir. Agora, e aí, uma última mensagem, que também na última reflexão eu fiz, a gente também tem um sistema judicial que, de alguma maneira, atrapalha a evolução dessa mediação e da transação, e nós, na tributária, temos sentido isso na prática com um caso específico que ainda está em andamento, que é a submissão dos atores jurídicos aos precedentes. A gente também tem um sistema esquizofrênico de submissão a precedentes. Eu dou um exemplo bobo. A gente está discutindo com um contribuinte a questão relacionada aos produtos intermediários no ICMS e o creditamento de produtos intermediários. O STJ, agora, recentemente, teve uma decisão contrária ao posicionamento sustentável pelo Estado, mas é contrária ao posicionamento do STF, que, até segunda ordem, valida o modelo do creditamento físico e não do creditamento financeiro. Então, nós temos o STJ insistindo num posicionamento que tem um posicionamento diferente do Supremo. E digo isso porque a semana passada também autorizei a interposição de uma reclamação por conta de uma decisão aqui do tribunal contrária a também um precedente vinculante. E aí, eu não vou cansá-los com relação ao modelo, mas se nós pegarmos o Código de Processo Civil, nós temos um sistema que ele não é tecnicamente muito coerente, mas ele tem precedentes que são efetivamente vinculantes, como a súmula vinculante, como os processos repetitivos e em regime de repercussão geral e RDR e tem outros julgamentos que são persuasivos. E aí, sempre me fica essa provocação. com relação a precedentes persuasivos, em que momento nós, atores da discussão judicial e da discussão jurídica, em que momento nós vamos jogar a toalha? Porque eu vejo em algumas situações dois pesos e duas medidas. Por exemplo, quando a gente tem a sedimentação de um tema e é importante que a fazenda pública sedimente a submissão dela a esse tema, existe todo de um debate. Olha só, teve definição em regime de repercussão geral, vai modular, não vai modular, mas a procuradoria precisa se posicionar em como isso vai acontecer e replicar para a fazenda para que, por exemplo, as autuações sejam canceladas ou para que se pare a administração tributária de adotar uma determinada conduta. E aí, na mão inversa, eventualmente, sai no valor econômico uma notícia. STJ define que esse tema está decidido dessa forma e é um precedente não vinculante o julgamento de um recurso especial isolado de um caso que o leading case é do interior de um pequeno estado da federação e a gente está vendo ali o lobby para se tentar modificar a jurisprudência. Então, eu sempre cito isso porque quando a gente quer estar num ambiente de composição, a gente precisa saber quais são os passos que a gente vai dar e, no meu modo de compreensão, esses passos passam por essa questão de segurança jurídica com relação aos entendimentos jurídicos do nosso ordenamento. Mas isso não é um tema que é bem resolvido nem dentro do tribunal e nem dentro de todos os nossos atores jurídicos. Então, são questões que, ao meu ver, ainda impedem que a gente consiga avançar em instrumentos de transação em mais alto nível, digamos assim, porque a transação pelo nome diz pressupõe concessões recíprocas e concessões recíprocas de fato pressupõe que todos estejam abertos ao diálogo. E aí, finalizando, mais uma vez, vendo que o evento, de fato, foi um sucesso com uma participação durante todo o dia muito grande e uma discussão muito qualificada, a gente só chega à conclusão de que todos estão abertos para o debate, todos estão empenhados em querer avançar e, nesse sentido, eu acho que tanto a OAB quanto a Procuradoria estão avançando muito bem nesse sentido. Só tenho a parabenizar os organizadores. Obrigado. Bom, acho que foi um painel muito produtivo. Infelizmente, a gente estourou já um pouquinho o horário. Então, acho que a gente não tem tempo para perguntas. acho que a gente não tem tempo para perguntas. Queria só agradecer a todos os palestrantes. Acho que foi muito proveitoso. A gente viu aqui que, embora já tenham ocorrido avanços, principalmente no âmbito da União, no Estado, a gente ainda precisa avançar com esse projeto de transação, que parece que agora vai. Mas a gente tem muitas outras pontas nesse ambiente tributário para amarrar, como demonstrou o Soltinho, quer dizer, a transação e a mediação é um caminho importante. A Procuradoria, nesse aspecto, já avançou com a CASC, que tem sido um instrumento relevante na atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Enfim, há outros aspectos que a gente precisa trabalhar, como o Gilberto ressaltou na palestra dele. Enfim, como tratar diferentes casos, situações distintas. A Procuradoria avançou muito, e aí fazendo um último link com a fala do Daniel, no que diz respeito ao rating, que eu acho que é um instrumento importante que dá segurança a que as fazendas públicas possam ter um cardápio de opções distintas para situações distintas para oferecer na solução de demandas tributárias. Então, acho que é isso. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença em nome da Procuradora-Geral do Estado e da OABRJ. Eu sou membro também da SEAT, então acho que posso falar aqui em nome da SEAT. A gente agradece a presença de todos e a presença de vocês aqui é que faz, na verdade, sucesso desse evento. Obrigado. Aplausos. Aplausos.